Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Minecraft Divino Galera, vocês estão vendo aqui, eu já coloquei uma arvorezinha horripilante aqui em frente à nossa casa E hoje eu queria sair pra explorar um pouquinho aqui, galera E queria pedir também aquele super like de vocês logo aqui no nosso início do vídeo Da nossa série Minecraft Divino, que tá caraca Essa, eu posso dizer, é uma das melhores séries que eu já fiz aqui no YouTube, galera Caraca, esse Minecraft Divino tá muito bom, esse mod é muito gigante Existe ainda, nós fomos em duas dimensões, existem 19 dimensões pra gente ir ainda, galera E sem contar que a minha casa tá ficando um absurdo, cara Olha, minha casa tá ficando um absurdo Beleza, galera, deixa o like aí, muito importante, eu agradeço demais, demais, demais E vamos a isso Bom, o que eu queria fazer, galera? Eu queria fazer já os espelhos, os vidros, pra colocar aqui na nossa casa Eu marquei aqui um ponto de respawn Coloquei essas pedrinhas do olho aqui em cima da nossa casa Se bem que eu terei que colocar assim, ó Pra ficar bonitinho E aqui é o nosso quarto, galera Beleza Porque eu ainda não fiz a transferência, já tá vindo uma quimera pra cá Não faz mal que aqui ela não consegue entrar Porque ela tem aquele rabão que tem duas cabeças Então ela chega perto e desapareça É o que eu falo pra ela, galera Caraca, já começou a chover É bom que fica de noite E eu vou e durmo na minha caminha Mas se bem que tá de dia, eu não consigo dormir Eu, pra onde eu vou, não vai ter chuva Eu vou pro deserto Ah, eu tô querendo fazer minha rima Mas não está dando certo Ah, moleque! Bom, galera, eu vou aqui pro deserto Que eu vou pegar um pouquinho de areia Pra gente poder fechar ali os nossos vidros, né Nossas janelas Pra nossa casa ficar segura Porque fica dando... Opa! Fica dando respawn de monstro dentro da nossa casa Isso não é legal Eu fico ali me sentindo um ser de uma nave espacial Ok, parei Caraca, já encontramos aqui uma vila Vamos dar uma exploradinha nela rapidamente Rápido, depois a gente começa a pegar as nossas pedras, galera Já tem aqui esse bicho Esse bicho aqui Ele é muito sinistro, ó Se liga Eita! E eu não consigo matá-lo Então eu vou meter o pé daqui E vou correr pro ralo Mentira! Não vou correr pro ralo nada Beleza, despistei ele Despistei ele, beleza Vamos dar uma explorada nessa vila, galera Que eu quero ver se tem alguma coisa de bom Dentro dos baús dela Ui, porque as vilas estão todos loucos Ali, estão todos malucão Eles estão com medo de alguma coisa, hein Bom, cadê os baús dessa vila? Aqui tem algum baú? Cara, eu vou quebrar mesmo Eu vou quebrar mesmo Que eu sou o vândalo Caraca, já tô ficando com fome Nem tinha reparado A fome aqui no jogo, galera É sinistrona, mano Eu quero ver se eu encontro aqui um baú Pra gente ir Opa, essa casa aqui vai ter baú Essa casa aqui é a casa grande Vem cá, Piu, Piu Vem cá, então Então vem, então Então vem, então Olha aqueles bichinhos ali Aqui no deserto tem bicho que eu não consigo matar ainda Porque eu não tenho level pra matá-los Caraca, eu vou entrar sempre Aqui, não tem nada Aqui, a porta tá aqui do meu lado Ui, quase que eu caio Nem vi a porta aqui, mano Beleza Qual falta? Essa aqui nós já entramos Também tá vazia Vamos entrar nessa aqui de baixo Pra ver Cara, era suposto ter baús aqui pra gente, né Mas pelo que eu tô vendo, não vai ter Beleza, vamos aqui pra cima Que assim eu tenho uma visão além do alcance Vamos naquela casa ali, galera Onde tá o village Ué, por que que eu tomei dano? Por que que eu tomei dano de queda, mano? Por que que eu tomei dano de queda mesmo? Tomei dano de queda, galera Por que se eu tô com a minha armadura? Beleza, deixa eu meter o pé Essa vila aqui tá muito parada, mano Eu pensava que ia ter alguma coisa interessante Eita Knights fall on the world Ok Ok Vamos pegar aqui algumas Certo Bom, e nós tem Opa Tem ali aqueles fantasmas, galera Que eles dropam um realm pra gente também Nós vamos ter que ali dar uma visita Nos fantasmas Camaradas Eu vou pegar aqui um packzinho De De areia Rapidamente Que a gente já coloca pra derreter E já fica como? Tipo Afeganistão, mano E é muito rápido pegar isso aqui E eu quero ir naqueles fantasmas ali Se bem que tá com esses caras aqui Esses caras vão querer me atentar, mano Beleza Fechou, fechou, partiu, partiu Depois a gente divide as nossas fornalhas Opa, aqui, ó Aqui Que bichinho é esse É um inseto Fantasma Tu não vai explodir, não Creeper Tu não vai explodir, não E nem tu Nossa Me mordeu, galera Me mordeu Olha os nhauques deles Meu Deus Não Se eu morder Eu não posso morrer Meu Deus Só tá vindo inseto fantasma Caraca Meu Deus Tô ferrado Tô ferrado, galera Tô ferrado Meu Deus, eu não consigo parar Tô ferrado Olha, ele dropou alguma coisa ali, galera Ele dropou alguma coisa Ai, corre, Venoninho Corre, Venoninho Corre, Venoninho Se protege numa vila Uh Tá vindo alguém atrás de mim Não, não tá vindo ninguém atrás de mim Caraca Caraca, mano Olha, o cara tá aparecendo aqui É a noite dos fantasmas, galera Vai me matar Me matou Me matou Maldito Eu vou pra lá como? Vamos dar aqui um joatão Waypoints Nossa morte aqui, ó Já chego levando burduada na cara Pra eu ficar esperto Todos os mobs viraram fantasmas, galera É bom que eles tão dropando essa coisa diferente aqui pra gente É bom, isso é bom Bom, todos os mobs pequenos Porque os mobs grandes não viraram fantasmas Caraca, mano Cara, todo mundo que tá no deserto Virou fantasma Olha ali Olha aqui, ó Deixa eu matar esse aqui Esse aqui é muito chatinho Ele fica atirando a gente de longe Deixa eu matar ele Ai, caraca, ferrou Eu tenho que matar ele Matei Matei outro também Caraca, quem tá me atacando agora? Tá vindo ali o Deboizinho Beleza Nossa, mano É a vila dos fantasmas Essa aqui realmente, galera É a vila dos fantasmas E eu quero matá-los Porque eu quero pegar isso aqui, ó Isso Aqui, um aqui escondido Olha um piu-piu aqui, ó Olha um piu-piu Caraca, nunca tinha visto esse Esse evento, né? Aqui na... Vamos sair da floresta Vamos ver o seguinte Vamos comer aqui E vamos sair da floresta Mas eu estava com algum efeito, mano Vou correr Vou correr que eu vou lá pra frente Vou ver se aparecem alguns outros diferentes Caraca Beleza Beleza Será que é só no deserto Que tá acontecendo esse... Esse evento, mano? Não, que ele tá fora do deserto E também virou fantasma Quem é você? Quem é você, mano? Ah, é um sand golem Um golem de areia Caraca Tá aparecendo muitos mobs novos por aqui, mano E eu quero fazer a minha casa, mano Fazer ficar bonitinha Fechadinha Vem cá, Reaper Tu é um Reaper fantasma, né? Tu é um Reaper fantasma que eu tô ligado E é bom que eles estão dropando essas areias Essas bandeirinhas pra gente Olha, nhek Me deu um nhekzado aqui Agora eu vou conseguir ver o que que é Nossa! Ele duplicou, galera Vocês viram? Ele duplicou Ele tá correndo? Corre não Corre não Corre não Não corre não Malandro Malandramente Venoninha inocente Se mexeu com os bichinhos Levou um Mordidão Bom Vamos pra cá, galera Bom, eu não tô vendo nenhum bicho mais assim Extremamente forte Eu queria ver Pra gente ir pegando mais realms Pra gente, né? Porque os mobs diferentes Se a gente estiver matando A gente pega realm Opa, tem ali, galera Tem um ali Tem um ali Deixa eu comer aqui um Deixa eu comer aqui um O Piu Piu É insistente, né, mano? Ele é fraco e abusado É insistente E não aguenta um chute Aqui, ó Tem um aqui Não Aquele ali é o fantasma Aquele ali é o fantasma Deixa eu matar esse creeper Esse aqui é o fantasma Beleza Cara, eu vou me encher Dessas coisinhas aqui De pedra de fantasma, mano E tu? Dicer Tu é fraco também Mano do céu Mano do céu Bom Eu já peguei tudo Que tinha pra pegar Vou meter o pé E vou vazar Caraca Caraca Meu Deus Chegou o Golem agora Chegou o Golem Vem então Vem então Vem então Vem, vem então Vocês vão ver Quem é que vocês estão mexendo, rapaz Quer ver na arquia Quer ver na arquia Ai, meu Deus Me morderam, galera Mordeu nós Mordeu a gente Caraca Tá aqui o pequenininho também Mordedor Caraca Eles ficam me jogando pra longe Vai morrer Tu também vai morrer Tu vai morrer, seu inseto Hahaha Beleza Ah, caraca Eu sou muito bom no PVP, mano Vai se ferrar Eu sou muito bom nesse PVP Sou muito bom E a minha espada Não é a melhor que tem não, galera A minha espada É até uma espada relativamente fraca Vou voltar pra casa Tá maluco? Aqui só tem fantasma Aquele cavalinho de fogo ali Será que eles são fortes? Vamos ver Chega aí Chega aí Caraca Eles estão dropando carne pra gente Estão dropando carne Viram que eles tem uma carlinha estranha Isso é interessante Isso é interessante Porém, agora Eu quero reformar a minha casa Vou sair fora dessa vila fantasma, mano Porque essa vila fantasma aqui Tá o devore Deixa eu meter o pé Deixa eu meter o pé Pra que ir? Eu nem sei se eu tô indo certo Caraca Já veio Esse maldito Reaper Vou simplesmente Nossa, olha esse Parecia um Witcher 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 Eu tô perdidão, mano Os bichos começam a me atacar Eu me perco da minha Ah, beleza Achei É bom que eu já vou marcar O meu ponto aqui na minha casa Vou dormir aqui nela, mano Porque o meu ponto de save Tá dentro da caverna Porque foi o último lugar que eu dormi Eu coloquei aqui a nossa casinha E não dormi nela Nossa, três quimera agora Eu vou nadar, nadar, nadar E morrer na praia Vou morrer Vou morrer Não tem como Não tem como Tem muitos bichos Eu vou morrer agora Caraca E o Creeper vai explodir Ainda por cima Ah, caraca Eu sou o maior, rapá Eu sou o maior atirador de PVP do mundo Galera, infelizmente Quando eu fui Deitar na minha cama O meu mundo Crashou De novo Já é a segunda vez Que o meu mundo crasha Da outra vez Eu fiquei um dia e meio, galera Sem conseguir acessar Sem conseguir entrar Naquele mundo Eu precisei da ajuda do Rafa Ele me ajudou E esse aqui é o mundo novo Porque ele Ai, porque o meu mundo Tá crashando Já tá vindo um bichinho ali Doido pra me matar Que eu nem conheço Tem outro bicho ali Ai, caraca Galera, eu vou Eu vou tentar Porque esse vídeo Eu tô gravando no dia Eu vou tentar restaurar meu mundo Senão eu vou ter que começar Um novo mundo Galera Nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês Que assistiram, galera Deixa aquele super like É muito importante mesmo Eu agradeço A ajuda de todos vocês, galera É indispensável Por favor Deixem like aqui Pra apoiar Porque, cara Vai ser difícil De eu começar tudo de novo Mas se eu começar tudo de novo Eu vou jogar em off E depois eu volto Ai, caraca Que mundo maldito, mano Que mundo maldito Soco na cara Pessoal, muito obrigado Então, a todos vocês Que assistiram Um super, hiper, mega abraço Fiquem bem Eita, nós Sou muito nadador Olha que bonitinho, Benin Maldito Eita, nós